Oi gente, o vídeo de hoje eu estou super empolgada para fazer para vocês é um dos vídeos que o pessoal mais me pede aqui no canal e hoje eu quero mostrar para vocês com muito carinho a minha humilde residência que está interminada ainda gente, nós não concluímos ainda a construção da nossa casa mas com tanto as pessoas me pedirem aqui no canal eu resolvi fazer para vocês e eu tive uma ideia excelente já que vocês querem muito ver a minha casa e eu não posso esperar mais tempo para mostrar para vocês por conta que vocês me pedem muito eu vou mostrar para vocês o tour pela minha casa do jeito que ela está agora e depois eu vou fazer o diário da decoração da casa com vocês e aí eu faço depois um tour final de como ficou a nossa casa, certo? então hoje com muito carinho eu quero mostrar para vocês a minha casa que não está pronta eu espero que vocês entendam mas é com muito carinho que eu quero mostrar para vocês e eu vou aqui mudar a câmera para me mostrar para vocês os detalhes direitinho porque eu vou gravar sozinha esse tour, certo gente? eu vou começar pela área da casa e aí eu vou falando os detalhes da casa direitinho para vocês, tá bom? então gente, de já eu já quero pedir desculpa aí pelo barulho como eu falei em outros vídeos para vocês a minha casa fica em uma das avenidas mais movimentadas da cidade então aqui é bem, faz muito barulho aqui é a nossa área gente aqui desse lado fica o carro agora ele não está aqui o meu pai saiu com ele e aqui fica a moto aqui é a nossa área e garagem e desse lado às vezes a gente coloca algumas cadeiras porque sempre sobra um espaço aqui e aqui fica a porta já está aberta para receber vocês sejam muito, muito, muito bem-vindos à minha casa e aqui a gente já entra no corredor da casa aqui está a nossa mesa essa mesa nós ganhamos, gente, dos padrinhos de um dos padrinhos, aliás essa mesa foi nós que ganhamos aqui está a nossa sala como eu falei para vocês, gente a nossa casa, ela está interminada ainda a gente não concluiu a reforma uma das coisas que eu quero mudar com urgência na nossa casa é a cor porque eu acho muito forte essa cor eu acho assim uma cor muito forte nos vídeos nem sempre ela fica muito legal às vezes a gente precisa de muita iluminação para que o vídeo não fique ruim e aqui está as nossas cadeiras que nós já compramos o nosso sofá e as nossas poltronas mas ainda não chegou e como eu vou fazer o diário da decoração para vocês eu não quis fazer depois que chegasse eu quero fazer conforme for chegando as coisas eu vou decorando e mostrando para vocês para vocês irem acompanhando aqui está o nosso rack como vocês podem ver nós estamos aqui assistindo a Raízes do Sertão e eu parei aqui para gravar esse vídeo esse rack, gente, também foi a gente que ganhou e ele é muito especial para a gente porque foi uma pessoa muito especial que nos deu mas já chegou o tempo de trocar como a gente vai trocar os móveis da sala ele já não vai combinar com a nossa sala e nós vamos mandar fazer um outro móvel planejado para essa sala aqui está alguns quadros aqui são umas almofadas elas são de plástico elas não são de tecido exatamente por isso que elas estão no chão porque elas são de plástico mesmo elas são laváveis e a gente usa elas assim no chão para decorar a sala aquele vaso foi eu que fiz, tá, gente? eu amo essa coisa de artesanato então tem muita coisa aqui em casa que vocês vão ver que foi eu que fiz e aquele vaso é uma dessas coisas aqui está um quadro muito especial que foi uma homenagem que a Câmara dos Vereadores de São José do Piauí fez para a gente de honra ao mérito pelo nosso trabalho no Raízes do Sertão e esse quadro é muito importante para mim eu estou procurando um lugar melhor quando eu arrumar aqui a decoração da sala eu vou procurar um lugar melhor para colocar ele porque ele é muito especial para mim para nós, para todo o elenco foi um momento muito especial e aqui nós temos a minha bancada que divide a sala da cozinha e nessa bancada a gente vai colocar aquelas banquetas aqui embaixo porque ela tem um espaço legal não sei se dá para vocês verem mas ela tem um espaço bacana aqui embaixo e a gente vai colocar umas banquetas porque aí serve para usar para refeições também e aqui está a visão do outro lado da sala como vocês podem ver a sala de jantar e ali tem outro vaso que fui eu que fiz também é igualzinho a esse eu coloquei um lá e outro ali esses vasos eu não tinha feito eles para ficar aqui na minha sala eu fiz eles para decorar o cantinho da gente gravar os vídeos mas aí eu uso eles de vez em quando aqui na sala e quando eu vou gravar eu coloco eles em outro lugar para compor o ambiente de gravação dos vídeos esse quarto gente olha só a porta está toda manchada ainda de branco ali a gente não pintou ainda as portas também como vocês podem ver a única que foi pintada foi a porta da cozinha e entrando aqui nesse quarto eu tenho a minha cama de solteiro gente eu trouxe ela para cá porque na casa da minha mãe ficou um pouco pequena minha mãe está mudando agora de casa e a gente trouxe essa cama para cá e esse quarto a gente ontem fez uma pequena reforma nele tem algumas coisas que estão secando ali porque a gente tinha tampado os buracos de uma prateleira que tinha daquele lado e aí meu esposo hoje pintou e aí está secando ainda por isso que vocês estão vendo ali as manchinhas então essa era a minha cama de solteira ela está aqui na minha casa esse ursinho foi meu esposo que me deu quando a gente namorava ainda ele me deu porque a gente tinha discutido e ele quis se redimir com esse ursinho e aqui está a mesinha do meu computador fica aqui desse lado também a gente também é um móvel que a gente também vai trocar porque a cor dele é muito escura e a gente quer dar uma mudada aqui nesse quarto e esse quarto como vocês podem ver gente é um quarto não muito grande ele é um quarto pequeno algumas meninas amigas minhas dizem que ele é o meu closer porque aqui desse lado olha nós temos uma prateleira com os nossos calçados, livros, bíblias ali está o chapéu da Dandinha como vocês podem ver subindo lá em cima nós temos as nossas malas de viagem e o meu violão antigo está ali também ali foi um presente que eu ganhei de umas irmãs em um congresso que eu fui e ali está outras coisas prancha, secador, ferro de passar mala que a gente usa para carregar os CDs na nossa viagem lá atrás tem os equipamentos de gravação e desse lado aqui tem mais bíblias mais livros e mais CDs e é isso vou fazer um tour aqui geral para vocês darem uma olhada e aqui no canto está o meu violão novo que é o que eu estou usando mais agora aquele outro a gente não está usando tanto porque ele não estava tão legal e a gente comprou esse novo violão e aqui está o quarto vou mostrar para vocês de novo para vocês verem não dá para mostrar bem direitinho tá gente porque o quarto ele é um pouco retangular e aí não fica legal não dá para mostrar tudo direitinho e aqui nós temos a nossa cozinha é uma cozinha muito simples mas que eu amo demais esse espaço eu acredito que todas as mulheres são apaixonadas pelas suas cozinhas e eu não sou diferente eu amo a minha cozinha tudo que tem na nossa bancada foi a gente que ganhou de amigos, de padrinhos esse kit de tapoé aqui eu ganhei da Josiane eu vou colocar aqui direitinho para vocês no vídeo foi um presente muito especial ela é uma fã minha ela está morando na Bahia e ela enviou para a gente esse kit de tapoé eu fiquei muito, muito, muito feliz e eu sempre cuido deles com muito carinho aqui ali nós temos uma panelinha de barro que eu ganhei também de um amigo muito especial um obreiro aqui da nossa cidade o irmão Osias Cruz nossa geladeira o nosso fogão foi eu que ganhei o fogão foi a minha mãe que me deu e aqui está a porta da nossa cozinha e desse lado nós temos a bancada da pia e aqui a gente usa para colocar mantimentos aqui a gente usa pano de prato alguns talheres e aqui algumas sacolas e sacos plásticos e agora eu vou mostrar para vocês o cômodo da casa que para mim é o mais especial porque é o que está mais pronto digamos assim de todos os cômodos aqui é o meu quarto gente olha entrando aqui esse é o meu guarda-roupa que é a minha paixão gente eu amo esse guarda-roupa porque olha lá como vocês podem ver ele é um guarda-roupa muito grande ele é gigantesco esse guarda-roupa e ele tem o que as mulheres mais gostam um espelho enorme esse espelho gente ele é quase 2 2,30 de altura eu acho 2,40 de altura por 1 metro e alguma coisa assim de largura ele é um guarda-roupa muito grande muito grande mesmo é e aqui a nossa cama gente olha ali tem algumas bíblias e ali está os nossos abajus esses abajus gente fui eu que fiz também tá e aquele painel também fui eu que fiz ali é um painel que a gente fez ele completo de isopor depois se vocês quiserem vocês deixem aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo mostrando pra vocês como foi que a gente fez e ali tem os abajus que foi a gente que fez também e ali a nossa cortina maravilhosa que eu amo demais e aqui o nosso tapete gente esse tapete também foi eu que ganhei também fui eu que ganhei de um fã do irmão Jorge de Campos Salles Ceará eu fiquei muito 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 feliz quando eu ganhei esse tapete gente porque eu morri de vontade de ter um tapete desse no meu quarto e vamos lá eu vou mostrar pra vocês agora o nosso banheiro então gente depois que a gente sai da cozinha nós temos a nossa lavanderia eu não vou mostrar pra vocês porque a lavanderia tá interminada também e o nosso banheiro gente como vocês podem ver é um banheiro enorme muito grande mesmo o nosso banheiro eu demorei aqui um pouco mostrando pra vocês esse lado por conta de que vocês estão vendo que a minha máquina está aqui e é exatamente por isso como a gente ainda não terminou não concluiu a nossa lavanderia nós improvisamos aqui um cano que dá acesso à máquina e a gente usa a máquina dentro do banheiro já que o banheiro é muito grande a gente está usando a nossa máquina aqui e está aqui aqui aonde está a máquina a gente vai colocar um box de vidro depois que fizer a nossa lavanderia e vamos tirar a máquina daqui e voltando nós temos aqui as nossas prateleiras de shampoo e tal isso não é propaganda tá gente eu não ia tirar tudo de dentro do banheiro pra fazer o vídeo e está aqui o nosso banheiro ali tem um cestinho de roupa suja que está aqui não porque ele fica aqui ele está aqui porque daqui a pouco eu vou lavar a roupa e aqui está o nosso espelho que eu amo demais também ele tem aqui uma prateleirazinha de vidro no espelho e aqui nós temos o armáriozinho do banheiro que tem a pia nossa pia aqui e o armáriozinho do banheiro aqui a gente não fez nada de decoração mas eu pretendo colocar alguns cactos ali ou algumas suculentas vou colocar alguma coisa ali um vasinho alguma coisa ali em cima também e aqui está o porta sabonete líquido e o porta sabonete com notas musicais porque tem tudo a ver comigo e eu amei de paixão então gente esse é o nosso banheiro saindo só mesmo pra vocês verem o nosso banheiro então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado eu estou super feliz de ter compartilhado com vocês mostrado pra vocês um pouquinho da minha casa eu não sei se vocês esperavam uma casa mais luxuosa ou se vocês esperavam uma casa ainda mais simples eu sei que eu estou muito feliz de ter compartilhado a minha casa é muito simples como eu falei pra vocês nós não temos luxos nós não temos muita coisa mas é uma casa que o senhor nos deu nos presenteou nós somos felizes de ter um lar de ter uma casa pra morar isso é o importante isso é o suficiente se você gostou desse vídeo por favor avalie o vídeo deixando aí o seu gostei deixe nos comentários se você quer ver o tour em um cômodo específico deixe nos comentários se você gostou de qual cômodo você mais gostou dê uma dica talvez de alguma cor que eu possa trocar aí essa cor aqui dessa casa se você quiser também e eu fico muito feliz de ter compartilhado com vocês eu espero que vocês tenham gostado que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente um grande beijo e eu vou mostrar pra vocês se assim Deus nos permitir a decoração da casa o diário da decoração vou mostrar pra vocês também o diário da reforma e com certeza depois nós vamos preparar um tour bem melhor bem mais organizado bem mais editado pra vocês pra que vocês possam ver um pouquinho melhor como vai ficar a nossa casa depois da decoração e da reforma certo? que Deus abençoe a vida de vocês um grande beijo que Deus abençoe que Deus abençoe